Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. No vídeo de hoje falaremos acerca da prova do curso de formação do concurso do INSS. Muitos inscritos aqui do canal que foram classificados e aprovados estão me perguntando muito sobre este assunto, então vamos explicar alguma coisa a respeito disto, tudo bem? Deixa seu like para demais pessoas terem acesso a este vídeo. Eu me chamo Andrade Ivan e te convido a se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Pessoal, o item do edital que trata deste assunto é o item 10.2.4, no qual diz o seguinte A avaliação do curso de formação consistirá de prova objetiva, composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva, composta de duas questões discursivas, a serem respondidas em até 15 linhas acerca dos conteúdos ministrados no curso. Então pessoal, como vocês podem observar, a prova do curso de formação será de acordo os conteúdos ministrados durante o curso de formação. Como vocês sabem aí, o curso será de 180 horas e presencial. Então muita gente, eu estou vendo muito inscrito preocupado já ter falando, eu vou começar a me preparar para a prova do curso de formação. Mas vocês não tem como saber ainda quais conteúdos serão ministrados durante o curso. Então não precisa ficar preocupado com esta parte ainda da prova em relação ao conteúdo que irá cair na prova. Primeiro vocês vão ter que participar do curso primeiro, para só então realizar esta prova. Mas é uma provinha bem básica mesmo, de acordo com os conteúdos do curso. Serão ali 120 questões de certo e errado, e duas questões apenas discursivas, né? Tudo a respeito dos conteúdos ministrados durante o curso. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o Sebraspa ainda vai divulgar um edital de convocação para vocês, e neste edital de convocação vai vir mais informações a respeito da prova do curso de formação. Tudo bem? Então pode ficar tranquilo em relação a esta parte. E é isso, meus amigos. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Grande abraço, fico por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.